Você mamãe, você papai que está vendo esse vídeo agora, fica comigo que eu vou falar de uma fase que o seu filho vai passar para aprender inglês. E se você não souber lidar com essa fase, você vai desistir, o seu filho vai desistir e você vai achar que o seu filho nunca mais vai conseguir aprender inglês porque ele não tem talento, porque ele não gosta de inglês. Mas é somente uma pequena fase. Então vamos lá, sejam bem-vindas ao nosso canal Inglês para Criança em Casa. Aqui eu ajudo mamães, papais a criarem um ambiente de imersão com a língua inglesa dentro de casa para que os seus filhos possam falar inglês em seis meses sem livros e sem estresse. Eu sou Shelly e o tema hoje é fase do silêncio. Já captaram a mensagem? E eu vou explicar o que é essa fase e por que vocês precisam entender quando está ocorrendo essa fase para que vocês não desistam. Porque essa fase passa. E se vocês desistirem antes dessa fase, o que vai acontecer? Vai acontecer com ele o que aconteceu e acontece com 95% da população brasileira. 95% da população brasileira. Então, o que é a fase do silêncio? A fase do silêncio é um fenômeno que ocorre principalmente com crianças. Principalmente com crianças que vivem em um ambiente de imersão e ambiente de contato diário. Claro, vamos pensar. Se a criança não vive em momento de contato diário, ela não vai aprender e nem vai ter muito menos fase do silêncio. Concorda? Então, vamos recapitular o raciocínio para vocês entenderem. Acontece com crianças que têm o contato diário com a língua. Crianças imersas na língua inglesa. Se ela não tiver contato diário com a língua inglesa, não vai nem ter fase do silêncio. Certo? Em inglês. Então, acontece com crianças que estão em contato diário com o inglês. E ela pode passar por um período, às vezes curto, às vezes longo, chamado de um tempo de silêncio. Ela vai produzir apenas pequenas sentenças em inglês. Ela vai passar esse período chamado de fase do silêncio produzindo palavras meio dispersas, pequenas sentenças em inglês. Esse período, então, ele pode durar poucos meses, como uns seis meses. E por que que advém essa fase do silêncio? Ela advém de um processo de construção de competência. Ela tem que ser competente para falar. Concordam comigo? Como é que uma criança vai falar se ela não tem competência para falar? Então, ela está em fase de aprendizado. Ela está na fase do silêncio. Ela está passando por um processo de construção de competência. Via o que? A absorção de conteúdo. Conteúdo que ela está recebendo. Estão comigo? Então, há um período inicial no qual a criança, a partir de uma certa quantidade de conteúdo, compreensível a ela, porque tem que ser compreensível a ela. Se não for compreensível a ela, você pode jogar muito conteúdo nessa criança todo santo dia. Mas é muito conteúdo. Que se não for compreensível a ela, de nada vai adiantar. Agora, olha só. Tem uma pesquisa de um pesquisador. Ele fez um estudo. O Stephen Krush. Ele pegou crianças com pais mudos. E o que ele estudou? Ele percebeu uma coisa muito lógica. O que ele fez? Ele pegou essas crianças com filhas de pais mudos e colocou muito conteúdo para essas crianças. Essas crianças apresentaram dificuldade mais para frente. Por quê? Porque elas não tinham conteúdo. Elas não tinham com quem conversar. Elas tinham conteúdo, mas ela não conseguia evoluir na língua. Por quê? Não tinha um contato diário, uma quantidade de informação com que ela pudesse evoluir. As crianças que foram testadas, fizeram na pesquisa, que tinham pais que se comunicavam em inglês ou que pudesse estimular ela em inglês, ela se destacou muito mais. Então, ele quis dizer o quê? Sem contato diário, se ele não tiver com quem falar, se ele não tiver contato diário, se ele não tiver alguma pessoa para estimular, ele não vai conseguir desenvolver da mesma forma que uma criança consegue desenvolver quando ela tem um pai que estimula, quando ela tem uma forma de aprendizado que estimule, que motive ela. O contato diário, e várias vezes ao dia, não é só no dia, várias vezes ao dia, é o único caminho que vai fazer o seu filho falar inglês. Não tem outro caminho. Primeiro a criança ouve, depois a criança balbucia, ouve, balbucia, fica fazendo movimento com a boca, tentando falar. Depois ela fala errado, né? Ela fala muita coisa errada e antigamente a gente falava bonitinho com a criança, bonitinho, errando. A criança falava errado e a gente falava errado com a criança, na verdade, e a criança também falava errado. Mas hoje é indicado não falar errado com a criança, independente da idade. Você pode falar carinhosamente, mas sem falar errado. E aí, ela balbucia, ela ouve, ela balbucia, ela fala errado, depois ela fala certo e depois vem a fluência. Esse é um processo natural. Ouve, balbucia, pronuncia errado, pronuncia correto e se torna fluente na língua. Tá? O que que acontece com nós adultos? Aonde desses cinco passos que a gente pula? Ouve, a gente ouve. O adulto ouve. O adulto balbucia? Pode balbuciar. O adulto, tá aqui, tá tudo bem. O adulto fala errado? Não fala errado. O nosso medo de errar, de ser criticado pelas pessoas, não deixa a gente falar errado. E se a gente não fala errado, a gente não passa pro próximo passo, que é falar certo. Não tem jeito de falar certo sem falar errado, gente. E aí, a gente pula essa etapa. Shelly, mas o que que tem a ver, eu, adulto, com o meu filho? Em inglês, o que que isso tem a ver? O que que tem a ver? Tem a ver que a sua ansiedade é transferida pra ele. Nós transferimos a nossa ansiedade de pai, de mãe, pra criança. E às vezes ele não faz o quê? Não tem paciência. Só que, às vezes, falta um milímetro de conteúdo. Uma palavrinha pra essa criança, como eles chamam, né? Virar a chave. Pra essa criança destravar de vez o inglês. Às vezes faltava muito pouco conteúdo pra essa criança destravar, virar a chave e começar a falar inglês. Vocês conseguiram entender que o pai tem que ter paciência, persistência. Vocês, mamães, papais que estão aqui, precisam ter persistência e paciência pra que os seus filhos consigam se tornar fluentes na língua. E aí, gente? Como é que foi? Entendeu? Não desista do inglês do seu filho. A fase do silêncio vai passar. Hoje tá um pouquinho difícil? A criança tá doente? Segura um pouquinho, não precisa hoje, então amanhã você volta. E assim vai passando os dias. E assim... E aí, a hora que ele pega, é diversão. Então, não é aquele sofrimento. Você não precisa ficar ali gritando com a criança pra aprender inglês. A ansiedade não pode ser passada pra ele. Então, vamos achar forma de chamar a criança pra brincar, se divertir, sem estresse, sem pressão em cima dele. Então, bye bye!